Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gameplay foi na cidade de Blumenau aqui em Santa Catarina, Operação Battlefield no Campo Distrito 13, do qual é uma fábrica de cristais abandonada. Veja até o final do vídeo para acompanhar como, uma tomada de decisão em grupo de sair de um local que não dava mais avanço, conseguimos finalizar a missão e explodir a maleta com a bomba. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like e sua inscrição para fortalecer o canal, beleza? Ah, as imagens foram captadas por uma GoPro 8 na cabeça e uma Scope Cam 4K de 40mm. O link para essa Scope Cam está na descrição do vídeo. Valeu! Nossa, deu um headshot no cara lá 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 lá. Aham, no headshot. Vai que eu peguei o cara lá de cima, tenta avançar. Lá em cima tá morto. Vai que eu tô cravado. Vê se tem área e vai. Alguém crava em cima pra poder trabalhar em cima. Tá morto, ó. Tô tentando, tô tentando. Ah, achei, 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 achei. É aqui, certo? Aqui, aqui, aí vira assim, aí vira assim, certo? Fica nesse ponto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 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 bem nessa parede ali, ó, viu? Quero ficar nessa parede ali, ó, entendeu? Entendeu? Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Lá em cima voltou? Voltou. Lá em cima voltou, cuidado aí. Cuidado aí, tchau. Caralho, pegou aqui assim, velho. Quase, aham. Pegou na parede. Aí, se entrar por aquele poitão, você consegue achar dentro esse galpão aqui, ó. Se você entrar ali... Ah não, tá bom, tá bom. Aham. 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 Até vendo, nós vamos fazer assim. Não pega ele lá e pula. Aham. Aham. Boa! Vamos, vamos puxar. Isso aqui, ó, isso aqui, ó. Pela janela, tem uma janela aqui, ó. Essa janela você consegue ver, ele tem que ser avisado, mas cuidado com a frente, tá? Vem pra mim, viu? Desculpa, eu peguei um deles avançado aqui já, perto da gente aqui, ó. Eu já peguei, peguei o cara, mas o cara lá de cima ainda tá dando trabalho. Não se tem que ser avisado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Mas que eu vou sair daqui, pera aí, não vai dar jogo. Então vai Robertinho. Vai, vai, vai que ele escondeu. Atira sem parar. 3, 2, 1. Boa, 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 boa. Vamos lá. 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 Olha a Bahia. Olha a Bahia. A Bahia tá lá. Cuidado. A sua direita. A direita tem um Bahiano avançado. Bahia tá avançado à direita. Ele tá dando a cara. da cara, da cara, da cara, da cara. Última barreira. Consegue porque eu tô travado aqui. A esquerda é minha. Vai, avança, 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 avança. Tem que ir pros dois, dois lados, dois lados, dois lados, dois lados. Maleta, maleta. Maleta, Maleta. Maleta, Maleta. Maleta, Maleta. Segura, segura. Vem, 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 vem. Vem cá, porra. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Filma, filma. Já tá, já tá, já tá. Filma você que eu mando lá pra você. Pode estourar. Pode estourar, pode estourar. Não, não vai estourar não. Alô, Baiano, vem estourar a bomba aqui, Baiano. Não vai estourar. Vácar, nele. Uou. Vácar, nele. Vácar, vácar. Vácar. Vácar.